A Assembleia Legislativa se fez presente na AcreCorte 2023, uma das principais feiras agropecuárias de Mato Grosso. Além do caráter comercial, o evento também reuniu palestras sobre temas como produção sustentável, inovação, tecnologia e tendências para o futuro. O ex-ministro Aldo Rebelo foi responsável pela abertura do evento. Ele falou sobre a agropecuária brasileira na geopolítica da segurança alimentar. Não há uma incompatibilidade entre proteger o meio ambiente e produzir alimentos para a população. E o Mato Grosso faz isso muito bem, porque 40% do que é protegido no Mato Grosso está ou estão dentro das propriedades rurais. E poucos países no mundo têm condições de ampliar a produção de alimentos. O principal deles é o Brasil, que tem recursos naturais, tem água, tem clima, tem conhecimento, gerado na Embrapa e nas universidades, e tem uma classe de produtores experiente, sem o que não adianta ter terra, ter água e ter conhecimento. Então o Brasil tem esses três elementos e o Mato Grosso tem o maior rebanho, é o maior produtor de soja, de milho, de algodão, responde por quase a metade do saldo da balança comercial do Brasil. E se o Brasil tem uma grande responsabilidade no mundo, o Mato Grosso tem uma grande responsabilidade no Brasil. O evento é uma iniciativa da Associação dos Criadores de Mato Grosso. Em todo o estado, são cerca de 104 mil produtores. Já o rebanho é de 33 milhões e 500 mil animais, o maior do país. É um evento que vem para abrir a cabeça do produtor, mostrar o que está acontecendo, mostrar o que vai acontecer no futuro, se o animal que a gente produz hoje, se o produto que a gente faz hoje vai servir para o consumidor do futuro, vai trazer o produtor, o pecuarista a pensar na sua atividade, no seu ramo, se ele está no caminho certo, se ele tem que mudar, se ele tem que corrigir rota. Então é um evento que ele vem abrir a cabeça, vem trabalhar os sucessores, os filhos, os jovens que estão mexendo com o computador, que têm vergonha, muitas vezes tinham vergonha que o pai era pecuarista, e que hoje não, hoje tem orgulho de montar numa camanete, montar num cavalo, pôr um chapéu e uma botina, mas pode sair. Então sim, isso é importante para a gente, é isso que a gente quer mudar esse conceito. Segundo o representante da Acrimat, o setor movimenta mais de 2 bilhões de reais por ano. Dos 10 milhões de toneladas de carne comercializadas, 75% fica no mercado interno. Números expressivos, mas que nem sempre refletem no preço para o consumidor brasileiro. É uma conta difícil de ser feita, mas os debates hoje, eu acredito que sejam em torno disso, de como fazer com que o brasileiro possa ter a carne no seu consumo diário, que nós sabemos que hoje isso é uma exceção, a carne realmente está num preço muito alto, ao mesmo tempo, o preço do boi caiu muito e isso não chegou na ponta. Então como que a gente explica? Ano passado, como eu disse para vocês, um bezerro a 3 mil, esse ano a 1.800 e o preço da carne praticamente o mesmo. Reduziu um pouco, mas ainda dá para a gente melhorar isso, para ser mais acessível à população brasileira, uma vez que somos nós aqui que produzimos. Nós temos que ter sempre um equilíbrio disso, por isso que é importante o desenvolvimento econômico acontecer junto. Na realidade nós precisamos que os salários melhorem, nós precisamos que as pessoas ganhem mais, para que eles possam poder comprar. O poder de compra é importante nisso, porque a gente não pode também querer que reduza demais os preços, porque senão a produção é afetada. Então esse equilíbrio não é muito fácil, mas no momento a tendência é uma redução de preço nas gôndolas do supermercado. E isso vai ajudar a quem precisa comer com os salários do jeito que estão. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa também repercutiu o crescimento da atividade frente aos possíveis impactos ambientais. Lógico que existe uma pressão, lógico que nós temos que estar preocupados com isso, lógico que nós temos que estar trabalhando sempre isso. Mas nós temos como ampliar muito a nossa produção ainda, só utilizando alhas degradadas, sem precisar derrubar, ou derrubando só o que a lei nos permite. Então assim, eu vejo isso com muita tranquilidade, acho que nós vamos crescer muito ainda, nós vamos ajudar a alimentar o mundo muito ainda, o mundo precisa de nós, e nós precisamos mostrar para o mundo que aqui no Mato Grosso nós produzimos de forma sustentável, ambientalmente correta. Na Casa de Leis, o setor recebe atenção especial. A Assembleia conta com uma frente parlamentar da agropecuária, criada para fortalecer a categoria. São várias as discussões que atingem diretamente o setor. E constantemente na Assembleia nós estamos tratando de pautas do setor produtivo, do segmento produtivo e fazendo interlocuções também. Por exemplo, hoje a pecuária não vive um bom momento, não é uma boa fase. Nós tínhamos bezerro ano passado a 3 mil reais, hoje a 1.800. Então pequeno especialmente, ele começa a ter que abater a matriz, que são as vacas. E isso gera uma reação em cadeia para o futuro, que ela precisa de incentivos, benefícios do Estado para se controlar. Porque junto à agricultura, a pecuária também é nossa galinha dos ovos de ouro. Então ela precisa ser tratada com a relevância que merece. E aí E aí E aí E aí E aí E aí